Deputado Capitão Macedo, iniciado e apresentando a presidência da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Lorenzoa, proponente dessa homenagem, muito me honra, prefeito Sebastião Melo, meu amigo e parceiro nessa caminhada de Porto Alegre, doutor Marcelo Dornelis, procurador-geral de Justiça, deputado Thiago Simón, deputado Anny Ortiz, presidente da Máquia, da OAB, eu como advogado e filho de advogados, quero registrar minha honra em tê-lo aqui, senhoras e senhores, os presidentes, autoridades já nominadas, quero estender um abraço a todos, e se me aprofundar aqui vou esquecer alguém, então quero dar uma saudação muito especial a todos que estão aqui. Eu escrevi o meu improviso, porque eu tenho sentido, Rodrigo, que eu tenho ficado um pouco mais velho, portanto um pouco mais emotivo e portanto mais suscetível a cometer erros. É com muita honra que eu recebo a medalha do mérito Farroupilha, de extinção maior deste parlamento. Quando o deputado Rodrigo Lorenzoni me deu em mãos a resolução que aprovou a concessão da medalha, eu brinquei, como ele repetiu há pouco, que era uma honraria a crédito. Seria concedida primeiro para ser merecida depois. Correu um risco, deputado Rodrigo. Estamos há apenas um ano e meio na prefeitura, eu disse. E ele me disse, não é pelo teu trabalho na prefeitura só, é pela tua trajetória como liberal. Pelo que tu contribuíste pelo liberalismo. E assim eu fui obrigado a revisitar algumas ideias e a tentar encontrar, e quero contar um pouco da minha vida no quesito liberalismo, aqui é a minha vida liberal, como quem busca até uma justificativa para essa honraria. Adam Smith escreveu um texto, um livro muito menos conhecido do que A Riqueza das Nações, se chama A Teoria dos Sentimentos Morais. Em suma, ele defende que a moral é, antes de tudo, um sentimento que é depois explicada pela razão. Quando vemos uma injustiça, nós primeiro sentimos a injustiça. E depois buscamos, racionalmente, explicar a causa que produziu aquele sentimento. Eu quero aproveitar essa analogia. Eu tinha um sentimento, um desconforto, era o sentimento. Foi esse desconforto que me fez escrever, com 10 anos de idade, não uma, mas duas cartas ao então presidente Fernando Collor de Mello. Numa delas, eu, do alto dos meus 10 anos, pedi para que ele simplificasse o cálculo do imposto de renda. Porque eu via meus pais sofrendo entre formulários e documentos para calcular o imposto devido. Disse ele, disse a uma carta, para calcular o prejuízo que nós teríamos ao comprar e vender as coisas. A segunda carta, eu sugeri humildemente ao presidente que parasse a impressão da Casa da Moeda, porque era a impressão de dinheiro que produzia a hiperinflação no Brasil. Os economistas austrílicos, talvez eu devesse mandar uma cópia para o Kirchner do lado, para o Fernandes e até para o Paire, dessa cara. Eu tinha esse sentimento. E muito mais tarde eu pude explicar racionalmente a origem desse sentimento. E quando eu entendi, eu descobri que eu sou um liberal. Eu acredito na força do indivíduo, no livre-arbítrio, no potencial da pessoa humana, na capacidade que as pessoas têm de unirem-se em sociedade. Eu acredito que os seres humanos são dotados de direitos individuais comuns a todos, independentemente de gênero, raça, cor, etnia, religião. Eu acredito que estes direitos decorrem da natureza da pessoa humana e não do pertencimento a qualquer coletivo. Acredito que estes direitos são anteriores à própria formação do Estado. E acredito que eles são superiores à própria constituição política de uma nação. Acredito que para proteger estes direitos, governos são instituídos entre os homens, como disse Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Que o governo que desrespeita estes direitos torna-se um governo ilimitado e, portanto, tirânico. Ao longo dos séculos, as sociedades políticas desenvolveram limitações ao poder, tais como a ideia de uma constituição escrita, das declarações de direitos, da separação de poderes, do devido processo legal, da democracia representativa. Tudo isso existe para preservar a liberdade em pelo menos três dimensões. As liberdades políticas, como a liberdade de expressão, sem a qual não existe verdadeira democracia. Não há como chamar-se de democrática uma sociedade na qual a mera vociferação do pensamento é limitada, restringida, amedrontada e cancelada. Também as liberdades econômicas, a maior força de enfrentamento da pobreza que o mundo já viu, que permitiu à humanidade deixar os pântanos e conquistar os céus. E que ainda falta a muitos que não encontram uma oportunidade em um país que por muitos anos considerou que dar um emprego era um ato de exploração. Apenas quando entendermos que quem dá um emprego salvou uma vida é que vamos levar aos mais necessitados o acesso aos meios para melhorar a própria vida. E as liberdades civis. De escolhermos a educação dos nossos filhos, de professarmos a nossa religião, ou não, de construirmos e constituirmos a nossa família, a nossa imagem. A defesa da liberdade é a razão da existência do Estado. E paradoxalmente, como disse John Locke, quando o governo se expande, a liberdade se contrai. Um governo grande o suficiente para te dar tudo o que tu queres é forte o suficiente para tomar tudo o que tu tens. É nisso que eu acredito. Quero contar um pouco da minha vida. A parte da minha vida que dediquei à causa da liberdade. Em defesa dessas ideias, lá no ano 2001 me associei ao Instituto Liberal, hoje Instituto Liberdade. Ali comecei a trajetória que me traz o Rodrigo a este momento. Eu era estudante de Direito na PUC, estagiário no Escritório da Família. Organizamos lá no Instituto Liberal um curso de formação de jovens lideranças em parceria com a Fígio na PUC. Cheguei mais tarde a ser vice-presidente do Instituto Liberdade. Recebi duas bolsas para fazer dois cursos na Foundation for Economic Education em Irvington, Nova Iorque, Estados Unidos. Ainda na velha sede, uma casa histórica, onde lecionaram Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman e Israel Kirchner, que foi meu professor. Em 2006, já formado, fui selecionado uma bolsa para o Programa de Visitantes Sibero-Americano da FAES, Fundação para a Análise Econômica Social Madri, na Espanha. Além de palestras, que incluíram o ex-primeiro-ministro José Maria Aznar, cumprimos atividades no Parlamento Europeu, e nesse curso foi meu colega, o hoje presidente do Uruguai, Luiz Lacage Pou. Fato que eu me lembro, talvez ele não. Então eu ingressei no IE. IE, a maior escola de formação que frequentei. Lá eu fui diretor de formação, depois vice-presidente, depois presidente, vencendo um momento de crise institucional e garantindo que o IE preservaria a sua natureza e liderando o 25º Fórum da Liberdade. Me tornei, representando o IE, diretor da Rede Liberal da América Latina, a Redial, que reúne mais de 40 organizações liberais da região e mais tarde terminei sendo seu presidente. Fui aceito na Montpelheran Society, organização fundada por Friedrich Hayek em 1947, Prêmio Nobel, Friedrich Hayek, Prêmio Nobel em 1974, em 1947, reuniu na Suíça pensadores para discutir o futuro da liberdade na Europa que acabava de se libertar dos grilhões do nazismo. Essa sociedade se reúne de dois em dois anos, são 600 membros no mundo inteiro, apenas 10 brasileiros, e entre nós há oito vencedores do Prêmio Nobel. Palestrei diversas vezes, o Rodrigo contou isso, a convite do deputado Rodrigo Lorenzoni e do então deputado federal, hoje de novo, o Nix Lorenzoni, para a juventude do PFL, depois democratas. E a convite do Rodrigo, aceitei ser seu vice-presidente na juventude do partido, com a missão de formar jovens lideranças. Fiquei pouco tempo. Disse a ele por quê. A política não era para mim. Eu visitei 21 partidos de países diferentes, defendendo ou palestrando sobre liberdade. Quero compartilhar algumas experiências. Eu fui à Venezuela, com chaves ainda no governo, em um evento no qual o hotel, em que fazíamos um evento liberal, pelo simples fato de que fazíamos um evento liberal, o hotel foi cercado pelo exército, a guarda bolivariana, e pela militância governista. saí do hotel duas vezes pela porta dos fundos disfarçadamente. Uma para jantar na casa de uma família que conheceram no evento, um empresário que tinha tido seu negócio fechado pelo governo, por discordar do chavismo. A outra, para ir ao estádio assistir Caracas e Grêmio pela Libertadores da América. Empatamos. Não é um bom dia que eu estou falando isso. Fui a Cuba entregar o prêmio Liberdade de Imprensa à blogueira dissidente do regime, E.O.L. Sanchez, proibida pelo regime de deixar o país para vir recebê-lo no Fórum da Liberdade. Constantemente vigiada. Fizemos um troféu em resina e não em cobre, e não em bronze, perdão, para que passasse pelos detectores de metais do aeroporto. A plaquinha com o nome dela viajou na minha mochila e o troféu na mala, separados. Foi a casa dela, com um amigo Paulo Ebel, e levamos livros de grandes autores liberais, mais proibidos na ilha do que o tráfico de drogas. Depois fui ao Haiti treinar jovens lideranças políticas. Depois do treinamento, em uma eleição, com 76 candidatos à presidência. Do hotel onde ministrávamos as aulas, ouvíamos os tiros do lado de fora. E quando indagávamos o que acontecia, os alunos locais davam de ombros e diziam É a campanha. Foi à Tailândia, para o encontro do Conselho Asiático de Liberais e Democratas, de maneira desafiadora, o primeiro a ser realizado no país, desde o golpe de Estado que instituiu uma ditadura militar, que ainda governa na Tailândia, e indica a todos os senadores da República. Foi à Alemanha acompanhar uma eleição em Düsseldorf. Foi bem menos tenso. Mas os liberais perdemos. Fui depois à Alemanha, mais duas vezes, para um curso de formação na Fundação Friedenau e para uma missão sobre comércio internacional, que foi interrompida em fevereiro de 2014, porque a Rússia invadira a Griméia, território da Ucrânia. Fiz tudo isso como advogado. Advogado trabalhista de empresas. Trabalhando no escritório. Jamais participaram ativamente do processo político. Então um amigo, hoje deputado federal, Marcelo Van Hatten, me convidou para ser seu chefe de gabinete aqui nesta casa. Não foi fácil a tomada de decisão, mas terminei aceitando. Aprendi muito aqui. Saí do gabinete, para cima do caminhão, para a Avenida Goethe, quando o Brasil pôs fim à era petista com o impeachment de Dilma Rousseff, colocando um ponto final na cleptocracia socialista instalada no país. Saí dali para concorrer a vereadora em Porto Alegre com o apoio de muitos amigos que acreditavam que era hora de participarmos da política para não deixarmos o país. Disputei a eleição ao lado seguinte a deputado estadual e perdido. Disputei a eleição seguinte ao lado do prefeito Sebastião Mello e hoje tenho a honra de ser vice-prefeito na cidade em que eu nasci. fui autor da lei da liberdade econômica da Câmara e depois com o prefeito Mello assinamos a sua regulamentação no executivo. Estou dizendo tudo isso para dizer que, como disse Confúcio, a maior jornada de um homem é a que leva do discurso à prática. Eu sempre defendi essas ideias, mas era necessário colocá-las em prática. Estamos transformando Porto Alegre, mostrando na prática que essas ideias têm consequências e que a política e a democracia são o caminho para fazer as transformações sociais que tanto precisamos. Não há alternativa. Se queremos fazer a mudança acontecer, precisamos participar do processo decisório que só ocorre na política. Meu amigo deputado Rodrigo Lorenzoni, depois de narrar essa jornada, eu continuo achando que essa honraria ainda precisará ser conquistada. Temos muito a fazer. Muito. O Brasil ainda é um país fechado economicamente, com impostos altos, com uma máquina pública cara e ineficiente. Temos graves ameaças ao Estado de Direito, onde nem mesmo conseguimos punir criminosos reincidentes, presos diversas vezes e soltos quase instantaneamente. E vemos surgir, inclusive, ameaças ao devido processo legal no Brasil, assistindo ao Supremo Tribunal Federal, conduzir inquéritos e julgá-los, sendo juiz, acusador e parte. É inacreditável. Julgando e decidindo a opinião alheia. Disse George Orwell, se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Além disso, temos desafios de gestão pública, como levar o acesso, prefeito, ao esgotamento sanitário, a todas as pessoas que vivem em uma cidade como a nossa, a quarta capital mais rica do Brasil. Temos muito a fazer, mas não vamos descansar enquanto não pudermos chamar esta nação de um país livre. Não descansaremos. eu quero dividir essa medalha e agradecer a muitas pessoas que estiveram ao meu lado e sem as quais eu não estaria aqui. E é a hora que eu preciso não olhar para a plateia, porque eu tentei treinar para não chorar aqui. Primeiro, meus pais, Beatriz e Tadeu, que já não estão aqui. A mãe, formada em Direito na URGS, advogada exemplar, que criou o escritório e que por muito tempo foi o esteio da casa, enquanto meu pai estudava e procurava emprego. Meu pai, filho de agricultores, que veio para Porto Alegre ainda adolescente para trabalhar e que só pude concluir os estudos e prestar o vestibular para Direito quando eu e a Laura já éramos grandes o suficiente para nos lembrarmos dele como eles estão no corredor. Olhei para lá. Com todas... Com todas as dificuldades econômicas de uma família de classe média baixa... Meus pais lutaram para dar a mim e a minha irmã Laura todas as oportunidades de educação que podiam nos oferecer. Mas muito mais do que isso. Amor, carinho, valores. Eles diziam que nos deixariam de herança uma profissão e vergonha na cara. Aprendi as duas coisas comuns. As minhas irmãs Laura e Rosana a Laurinha irmã de nascimento que viveu comigo torceu por mim e me ajudou em todos os momentos da minha vida e vice-versa. Alvine, que apoia tanto a Laurinha e o meu cunhado nessa vida de muito trabalho. Eu, ela, o pai e a mãe éramos antes de tudo eu, ela, o pai e a mãe éramos antes de tudo nós quatro. A nossa família. E era o que mais importava. Vamos lá. É a Rosana a irmã que a vida me deu e a Japa entrou no escritório da mãe em 88 quando eu tinha oito anos e desde então entrou também na família. Advogada extraordinária com um coração gigante e uma resiliência infinita além da paciência de oriental na retiça. É muito mais que a minha sócia é como eu disse como a irmã. A minha família toda Tio Tom o Dinda Clá Tia Belena Dinda Et os primos os tios obrigado por tudo aos meus amigos meus verdadeiros amigos todos vocês sabem quem são e me permitam aqui pedir uma força nas orações de todos pelo nosso amigo Leonardo Fração que está passando um tratamento difícil mas que em breve vai vencer. E eu quero agradecer a todos que fizeram parte dessa caminhada que eu recordei o Ricardo Ranzolim presidente do Instituto Liberal que me recebeu e me desafiou o Henry Shazam que me indicou para o IE os colegas do Instituto das diretorias que eu participei a do Leonardo Fração a do Felipe Quintana e a todos que toparam o desafio de participar da diretoria comigo em 2011 lá fiz muitos amigos aos grandes professores que essa caminhada me deu e que não posso estar aqui para não cometer injustiças mas que quero destacar na pessoa do meu amigo Renato Malpão e na pessoa do Eduardo Estima e na pessoa do grande Percival Pugino agradecer ao Marcel que como eu narrei praticamente me convocou para colocar em prática os nossos discursos aos que me ajudaram a concorrer como vereador e a ser acho eu um bom vereador obrigado a quem votou em mim a quem acreditou que ao lado do Melo nós poderíamos fazer a diferença do Porto Alegre aos colegas de Prefeitura secretários que toparam o desafio de conduzir uma árdua missão como diz o Fantinello tem dias em que a gente pensa que está jogando a vida fora tem dias em que a gente vai para casa achando que mudou o mundo dias de luta e dias de glória aos colegas todos do gabinete funcionários da Prefeitura todos que se dedicam diariamente para que o governo funcione melhor para que as políticas públicas saiam do papel e o que significa em última análise que a vontade do povo seja realizada e portanto que a democracia funcione a todas as entidades todos os presidentes todos os parceiros que contribuem com essa caminhada com ideias apoio ajuda aos vereadores de Porto Alegre eu quero aqui saudar o vereador Felipe Camosato e o vereador Bopadra que são dois dos grandes parceiros que nós temos na Câmara que expressa esse momento de mudança da cidade ao time do Gomes e Taqueda advogados eu sou o Gomes a japa é a Taqueda para esclarecer que torna cada vez mais forte esse escritório que nasceu com uma grande advogada a doutora Beatriz e hoje é liderado por uma grande advogada a doutora Rosana mas eu quero finalizar com agradecimentos muito especiais primeiro ao prefeito Sebastião Almeida pela confiança pela parceria pelos ensinamentos pela forma sem vaidade com que sempre nos inclui nas suas falas e nas ações do governo tenho muito orgulho de ser teu vice-prefeito e aprendo contigo todos os dias já disse e repito que ao contrário do que muitos pensavam em muitos momentos o Mero é mais liberal do que eu e ele faz isso sem perder a capacidade extraordinária que ele tem de traduzir problemas e soluções complexas para a simplicidade da linguagem das pessoas Mero é um grande gestor de pessoas um grande resolvedor de problemas e um extraordinário líder capaz de prover a linha estratégica de governo e em muitos casos de pôr a mão na massa para executá-la e faz tudo sem perder de vista aqueles que mais precisam e o papel que o governo local tem na administração do espaço público e na prestação dos serviços mais fundamentais obrigado Mero e transmita o meu obrigado a Valéria pelo carinho comigo e com a Paola nessa convivência diuturna de fazer cidade obrigado obrigado deputado Rodrigo Lorenzoni meu amigo foi lá na juventude do PFL sob o teu comando que eu comecei a entender que era sim possível fazer política mantendo um ideal que ao contrário do que parecia para muitos havia liberais na política isso era os tempos de Olívio Duda que ao contrário do que parecia havia liberais na política e que a transformação estava ao nosso alcance obrigado Rodrigo por manteres a tua coerência e por carregar a tocha da liberdade mesmo quando o Brasil atravessou o escuro pântano do lulo petismo um vale das sombras ao qual eu rogo a Deus que jamais retornemos obrigado pelo teu trabalho como secretário e pelo teu trabalho como deputado tu me representa e pode contar comigo porque a tua voz é a minha voz obrigado pela honraria e pela amizade seguiremos juntos agora me perdoem mas os meus últimos agradecimentos são os mais importantes de todos obrigado obrigado paulo obrigado obrigado por dividir a vida comigo por nos lançarmos juntos no desconhecido para vivermos um amor pleno por enfrentar comigo todas as batalhas dessa vida pública com todos os custos pessoais que isso nos traz e por me apoiar sempre e em tudo por ser corajosa forte e por nunca retroceder ante o mal que tu enfrenta comigo tu é o amor da minha vida e eu sempre vou estar do teu lado eu te amo te amo profunda e eternamente e muito obrigado meu amor por esse presentinho chamado Valentim meu pior que tornou a minha vida completa de verdade de um jeito que eu jamais entenderia se não fossem os abraços que ele vem e me dá de repente ver todos os dias essa inteligência crescer essa curiosidade essa energia esse humor é uma sensação mágica que eu e tu compartilhamos às vezes só com um olhar obrigado Valen por ser meu melhor amigo o Puga te ama somos hoje antes de tudo nós três a nossa família e é o que mais eu sabia que era pra ter isso nós quatro porque tem o Cid que é o nosso coelhinho e é o que mais importa muito obrigado o que mais importa